Governador do Estado do Pará inaugura a Praça do Produtor. A praça ocupa um espaço de 549,41 metros de comprimento e 20,42 metros de largura e equipada com academia ao ar livre, playgrounds, fontes luminosas e lago ornamental. Anteriormente a Prefeitura já havia calçado e asfaltado com bloquetes, 7 quilômetros de rua de acesso à nova praça. Durante a inauguração, o Governador Helder Barbalho disse ainda que este ano vai liberar convênio para a construção da Avenida Orlando Mendonça. A Orlando Mendonça sempre foi o cartão postal e ponte de lazer e entretenimento da cidade de Floresta do Araguaia. Porém, a estrutura deixava muito a desejar. Agora pode-se dizer que ali existe a maior e mais bonita área de lazer da região. O Monumento Apacaxi, simbolizando a economia local, agora está de visual novo e ambiente revitalizado. Crianças e pessoas de todas as idades de Floresta do Araguaia e visitantes comemoraram a infraestrutura da nova praça. Música 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 Música